Contentor, yeah, yeah, 2013, oh, come on, siga, siga. Olá, sou o Spock, 23 anos sem planos, nem a mim me engano, sou apenas um sujeito, ajeitado, suburbano, vivo a vida dia a dia, lado a lado, com os meus manos. Eu sempre quis ser uma pessoa como deve ser, nem me custa aprender o que na rua há para ver, onde rever tu errar, tento sempre pôr-te par, toda a raiva e revolta, todo o dia me avare e vai dar. E se a mim no matinho já vens tarde, tira a senha e deprindo, isto para mim importam mais merdas com conteúdo, do que vires com atitude, e porque és de onde diz tudo, humildade e trabalho, sem optar por atalhos, tenta dor mas não cai, prefiro subir um andai-me, do que andar em escadas planos, torcer o que sou, orgulhoso de mim mesmo, por ser orgulho de um avô. Toda vez que a maré enche este momento, sempre teve o mesmo tempo, é o tempo do vento, faça tempo, passe lento, dentro do contratempo, entre espada e a parede, no calor do momento, e cada vez que eu olho à volta, olho onde é que eu caí, entre o conforto e a revolta de não sair daqui, entre um redor que me envolve a lão, não se pôr que voltar a homem, só depende de mim, GX. Se cada um olha por cima, espassa e por cima, nos aproximam de tipo vitimas, se tem ganas a discernida, nos vão cair tantos em cima de ti, mano. E a ganância é perversa, alimenta a ignorância e vice-versa, a mim não me apanham nessa bola de neve imensa, a minha cabeça pensa, fora da nuvem densa. A vida é um jogo e um jogo é de esporte, se não te mexes com a cabeça, então quem paga é o corpo, paga e não paga pouco, como há do pedro e do lobo, há a história e do jogo que foi bobo, mas essa a mim não me coube, e quem enxou que soube, soube-lhe as gijas, se pintas uma vez, não há nada que não digas, espalhas notícias de hipogás, vais enchendo botichas, que um dia arrebentam, por não viso onde mijas, porque lava a boca quando falas dos outros, se não vais pegar um tudo a ser em vez de pegares por outros, pensa, toda a gente tem podres, vivo preto no branco, não te fascines por cores, sabes, e não te diz que respeito, guarda-o para ti, o Galácter recebeu o Nobel da Paz no Tivoli, ele vem sempre, não há nada que lhe valha, dicas não abafam a razão, mesmo quando um papagaio borra. Que custa-me acreditar o quanto custa enfrentar, de mudar, de encontrar-me o caminho, tenho de percorrer um longo percurso, tenho na vida uma hipótese, não há saída, tudo imagina uma questão de tempo, obstáculos, só um contatempo, o tempo que tens para refletir, um passo em frente para poder seguir, muitas decisões, caminhos a decidir, um passo em frente para poder seguir, aquilo que és, aquilo que queres ser, também um dia sonhei ou eu podia ser, alguém a quem nada dever, um sem sem nada saber, para parar, pensar e aprender, aquilo que custa não é viver, é saber viver. Tchau, 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 tchau.